Como percebo que o bebê está satisfeito quando estou a amamentar? É bastante fácil perceber quando o bebê está saciado ou se ainda quer mamar mais. Muitas vezes, os bebês começam por estar muito entusiasmados com os punhos cerrados e constantemente a tentar agarrar a mama. Depois de fazerem a pega e começarem a mamar, vai ouvir sons de sucção e de glotição e depois começará a reparar que o bebê mama mais lentamente. Vai ver também que o leite começa a escapar um pouco pelo outro lado e que se sente mais calma e por vezes um pouco cansada. Muitas mães também ficam com sede. Passado algum tempo, o bebê abre as mãos e quase cai da mama assim que está satisfeito. Alguns bebês adormecem, outros também querem mamar do outro lado. De qualquer das formas, vai a perceber-se que o bebê relaxa gradualmente. Este tipo de amamentação dura entre 10 e 20 minutos, mas isso varia muito de bebê para bebê.